Olá, olá! Hoje é finalmente o último dia de San Diego Comic Con Domingão e a gente tá aqui com um hiperdrive especial de séries de TV porque saíram vários trailers de séries ontem. Mas amanhã vai ter outro hiperdrive. Vai ter dois hiperdrives amanhã, um de quadrinhos com as notícias que saíram hoje e um outro com os seus comentários de toda a semana. Então, vamos pras notícias! Mas antes de começar, não deixa de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho pra receber as notificações porque você não pode perder todos os vídeos que a gente ainda vai publicar de San Diego Comic Con e tudo mais. Além disso, deixa seu comentário aqui embaixo porque a gente tá lendo tudo e amanhã também vai ter um hiperdrive especial com os seus comentários. Mas antes de ir pros trailers, a gente tem aqui três notícias relâmpago muito rápidas. Uma delas é que o criador da série de TV de... Juiz Dredd disse que o roteiro já tá pronto. O Rob Williams, que é escritor veterana das HQs do personagem, revelou que o roteiro do piloto já tá pronto, mas a série ainda não tem data de estreia e nem previsão pra começar a ser gravada. A outra notícia relâmpago é que saiu a primeira foto do live action de Kim Possible, que era um desenho animado da Disney e eu assistia e eu amava. E a foto tá muito bonitinha. Se você também gostava de Kim Possible, deixa seu comentário aqui embaixo e diz o que você achou dessa primeira foto. E a última notícia relâmpago foi eu mesma que decidi colocar... Caguei! Vou falar porque eu quero. Saíram os bloopers, os erros de gravação da segunda temporada de The Good Place e o vídeo é hilário. Então procura o link aqui embaixo se você gosta de The Good Place, se você quer assistir os erros de gravação. E não deixe de deixar seu comentário. Você gosta de The Good Place? Eu fiz bem em colocar essa notícia aqui? Ou vocês me odeiam agora? Agora, os trailers. Quem levou a gente lá pra Sanjay Comic Con esse ano foi a C&A e ela vestiu todo mundo que tá lá e todo mundo que tá aqui. Então, muito obrigada, C&A. Não deixa de seguir eles lá nas redes sociais porque o pessoal ainda tá postando conteúdo exclusivo nas redes da C&A. Mas ontem foram divulgados vários trailers de séries de TV e um deles foi de Deadly Class, que é uma série do sci-fi produzida pelos irmãos russo. E o trailer já chega pé no peito, chute na porta, gritaria. É maravilhoso! É baseado aí numa HQ homônima e a estreia tá prevista lá nos Estados Unidos pra 2019 e ainda não tem data definida. E outros trailers que acabaram saindo ontem também foram das séries da DC na CW. Arrow, Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow ganharam prévia das próximas temporadas delas e tem algumas coisas bem interessantes por aí. Uma delas é que o Barry conhece a filha dele, a outra é que o Arrow tá na prisão e a outra, meus filhos, a outra, a outra é que a Supergirl vai ganhar uma armadura. Achei muito bizarra a armadura da Supergirl. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou da armadura. O que mais que eu quero falar? Aliás, todos os links que eu tô falando estão aqui embaixo na descrição, então é só você procurar pra você assistir aos trailers na íntegra. Além disso, a CW também divulgou algumas novidades sobre a segunda temporada de Raio Negro, incluindo o vilão e a data de estreia. Então procura o link aqui embaixo pra saber mais sobre Raio Negro. E aí saiu também o primeiro trailer da série de TV baseada em Uma Noite de Crime, que é aquele filme que mostra o expurgo. É aquela noite, única noite do ano, onde as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem sem nenhuma consequência. A série vai ser, na verdade, uma minissérie e vai ter só 10 episódios e vai ser produzida pela Bloom House Television, que é uma filial independente do estúdio que é responsável por longas como fragmentado e sobrenatural. Então se você gostou de Uma Noite do Crime, vai lá ver o trailer, porque é intenso, intenso. Só digo isso. Show! Se você gosta de Os Simpsons, você já sabe que vai estrear uma nova série do Matt Groening na Netflix. Ela se chama Desencanto. E ontem saiu o primeiro trailer da série, que já mostra algumas coisas que a gente pode esperar vindo por aí, incluindo a princesa, o seu elfo e o demônio. O trailer é bem bonitinho e bem diferente da pegada dos Simpsons, então corre lá pra assistir. Mas também foi divulgado ontem o... Trailer do especial de Halloween. ...dos Simpsons. E ele faz uma referência à Futurama, que é a outra série do Matt Groening. E aí a nave de Orville aparece e destrói a nave de Futurama. E sabe o que mais que saiu ontem também? Que é uma série da Fox? O trailer de The Orville, que é a série que destrói a nave de Futurama. É toda uma confusão. Vai lá assistir pra conferir. Se você gostou de The Orville também, vai assistir o trailer da segunda temporada. Ele tá bem interessante. Tem drama, tem comédia, tem piadinhas, tem espaço. É bem bizarro. Agora mudando completamente de assunto, também tem trailer da nova temporada de The Man in the High Castle. E o negócio tá complicado. O trailer é super intenso. E ele mostra aí uma máquina que é toda especial e de realidades paralelas. Bom, se você quiser entender melhor, vai lá assistir ao trailer. A Amazon também divulgou quando que estreia essa terceira temporada de The Man in the High Castle. E é dia 5 de outubro. Se você gosta de X-Men, você tá assistindo The Gifted. E a segunda temporada vai chegar por aí mostrando a nova era dos mutantes. O trailer tá cheio de coisas diferentes. Muitos poderes diferentes. Então se você quiser ver tudo na íntegra, é só assistir lá o trailer. Eles divulgaram... Eles divulgaram... Não. O trailer tá cheio de mutantes diferentes. Então corre lá pra assistir se você ainda não viu. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Outro trailer que também foi divulgado ontem foi o de Legacies, que é a nova série derivada de The Originals, que é derivada de Vampire Diaries. A série vai mostrar aí os filhos, as próximas gerações dos personagens que a gente conheceu nessas duas outras séries. Ela é bem novelinha, bem adolescente, mas é bem interessante. Então corre lá pra assistir se você gosta desse tipo de série. E por último, mas não menos interessante, o trailer da terceira temporada de Preacher. É uma bizarrice atrás da outra, mas o trailer é maravilhoso. Ele faz várias referências aos quadrinhos. A prévia tá incrível. Então se você curte Preacher, se você já assistiu as duas primeiras temporadas, corre lá pra ver esse trailer, porque ele tá espetacular e imperdível. Esses foram todos os trailers divulgados ontem lá na San Diego Comic Con. Aqui do lado você encontra uma playlist com todos os OmeletteVs, todos os vídeos que estão saindo direto pra lá. E aqui embaixo, todos os Hyperdrives, porque teve Hyperdrive sábado, sexta, quinta, quarta, entendeu? Eu tô perdida na semana aqui. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.